Eu sofri um acidente de carro no ano de 2018, foi um acidente bem grave. No hospital lá da minha cidade que eu morava, não puderam me atender, me levaram para o hospital de Passo Fundo. Daí lá no hospital, eu fiquei duas semanas em coma. Depois que eu acordei do coma, depois de duas semanas, tiveram que fazer cranioplastia, porque inchou o cérebro. Daí tive que tirar um pedaço do osso da cabeça. Depois que desinchou, colocaram o osso de novo. Eu tive o AVC que paralisou todo o lado direito do corpo. Tive traumatismo crâniano. O caminhão estava parado em um lugar que era impróprio. Daí eu bati no caminhão parado que estava estacionado em um lugar impróprio. Eu fiquei 80 dias no hospital, até eu não comentei antes, 70 dias sendo alimentado por sonda, pelo nariz. Eu não me lembro de um minuto. Dos 80 dias que eu fiquei no hospital, eu não me lembro de um minuto. Não me lembro de nada. Lá no hospital, eles falavam para a mãe que eu podia ir a hábito a qualquer momento. E a mãe, sempre positiva, com a fé, até pegou, nunca aceitou, falou a última palavra vem de Deus. Falava para os médicos, porque eles queriam preparar a mãe. Daí a mãe já tinha até levado bermuda e camiseta, levado para a igreja lá, da cidade, para os pastores orarem. E quando eu recebi a alta, eu saí com uma camiseta e com a bermuda que ela tinha levado para os pastores. Deus tocou no meu coração e eu decidi, vou me batizar. Me batizei e falo até hoje. Foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Melhor escolha. Que nem se diz, né? Morri para o mundo e nasci para Jesus. E digo que, olha, que se eu pudesse voltar no tempo de não sofrer esse acidente aí, eu não voltaria. Porque Deus me quebrou e me fez um vaso novo. Tenho minhas falhas, meus defeitos, mas graças a Deus sou uma nova pessoa agora. E aí E aí Tchau, tchau